Teatro Municipal Gonçalense, aqui em São Gonçalo. Aqui está acontecendo uma exposição de fantasias e hoje é dia da mulher, dia internacional da mulher. Então está tendo um evento aqui para as mulheres também. Tem bastante mulher, bastante gente aqui. Tem um companheiro ali, fantasia de padre. Ele está fazendo a performance dele ali, convidando as pessoas para o teatro, para o museu e o teatro. E tem uma fila enorme aqui, já está lotado o teatro. Olha aí, São Gonçalo, Prefeitura de São Gonçalo. Vou tentar pegar. Oba, oba, oba. Aí, acho que pegou. Prefeitura de São Gonçalo. E é isso. Lotado. Exposição de fantasia. E mais os eventos destinados ao Dia Internacional da Mulher. Tudo de graça. Melhor do que isso. Aqui em São Gonçalo. Olha aí. Olha a fila. Tem que fazer uma fila aqui para poder ir lá escrever no livro e tal. O uso da máscara está liberado. Usa quem quiser. Aqui tem uma fantasia aqui. Eu posso passar para cá, gente? Dá licença. Dá licença. Desculpa. Aqui tem uma fantasia. Oscria de São Gonçalo. 2022. Show de bola. Olha aí. O tema é ter. Bate bola todo temático. Muito bacana. É isso, gente. É muita criatividade para fazer um bate bola desse aí. Show. Mas hoje o foco é o evento. O Teatro Municipal abriu suas portas para receber a exposição Relembrando os Carnavais Antigos de São Gonçalo do artista plástico gonsalense Vinícius Soares. Essa exposição, a ideia dela foi mostrar para o povo de São Gonçalo, o pessoal de São Gonçalo, né? O que é os carnavais antigos, os carnavais de salão, entendeu? Mostrar para as crianças principalmente o que é uma máscara, o que é uma fantasia, né? Porque hoje em dia as crianças não sabem o que é, entendeu? As crianças sempre perguntam o que é um perro, o que é um carnaval de rua, o que é um coreto. Então essa exposição, a ideia foi mostrar um pouquinho das fantasias antigas, entendeu? Gostar um pouquinho da antiguidade, dos carnavais de ruas, que o forte era São Gonçalo. A mostra conta com mais de 100 peças originais, entre fantasias e máscaras, sendo algumas delas feitas na década de 20. São máscaras originais, né? Como eu falei, dos anos 80. A primeira máscara de Clóvis, de Perrot, que está ali de pano, da década de 1920. São fantasias antigas, né? Máscaras antigas, originais, que ninguém tem. Que era da fábrica de máscara Condal, que existia na Covanca, e do ano 1920 em diante. A exposição ficará aberta ao público todos os dias, a partir desta terça-feira, das duas da tarde às nove da noite. A entrada é gratuita. Teatro Municipal de São Gonçalo também, que é um espaço novo muito bonito também, vai ter uma exposição bacana sobre os carnavais antigos do Vinícius Soares, né? São mais de 100 peças, tem inclusive a primeira máscara de Clóvis, de 1930. O Vinícius é um pesquisador, tem um ateliê do bairro Parada 40, tem feito esse resgate da história, porque São Gonçalo antigamente era considerado um dos pontos do carnaval de rua e também das festas, dos bairros de todo o estado do Rio de Janeiro, de graça, diariamente, lá no teatro. Só ir ao teatro lá, que é um espaço belíssimo, já vale a pena. Tá bom? Que beleza! Não vai ter bloco, mas vai ter exposição. Para resgatar a essência do carnaval antigo da cidade, a Secretaria de Turismo e Cultura abriu as portas do Teatro Municipal para a exposição Relembrando os Carnavais Antigos de São Gonçalo, do artista plástico Vinícius Soares. A mostra, que conta com mais de 100 peças originais, entre artigos da década de 20 e acessórios mais atuais, pode ser visitada todos os dias, das 14 às 21 horas e é gratuita. A gente tem um padre, olha aí. Opa, vai tirar a fantasia agora ou não? Vai continuar aí abençoando aí os paroquianos? Show! 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 Aqui a entrada. O pessoal está na fila. o Vinicius aceitou bastante aqui a entrada do teatro do museu e colocou muitas máscaras muitas máscaras de todos a época aí ó olha aí aqui a fantasia os cria 2021 aqui perro de quadro eu não sei qual o nome da turma ou tema mas é um perro de quadro e aqui o mascote esse perro de quadro não é de pai tem missão ele é de eu acho que ele é glitterado mesmo é glitterado e aqui é usa lã o adereço de cabeça outro adereço de cabeça aqui bem bacana esse é de paetê mas não é de missão não é um tecido que já vem com paetês e que vem bacana o cabelo ou a laica da máscara é transparente brilhosa o bate-bolinha do cabo já acabou já fez muito bate-bolinha aí ó é uma réplica miniatura da turma dos cria acho que é 2020 a máscara é uma das antigas aqui é raridade aqui é adereço de mão da turma os satânicos de niterói isso aqui é uma lembrancinha uma lembrancinha que eu uma peça teatral deu com o vinícius eu tenho uma lembrancinha dessa também esqueci o nome da peça é uma peça teatral olha essa máscara aqui a bexiga essa daqui é uma das mais antigas se não é a primeira máscara não é o nome da fábrica fábrica condal está fechado aqui o adereço da fantasia do os cria aqui uma das turmas do padre e o padre está fazendo a performance dele aí ó recepcionando aí o pessoal tá fazendo a visitação e acho que tá tá conseguindo fazer uma boa recepção aí pessoal e aí gostou do padre e as fantasias aí tá bacana você já conhecia essas fantasias não é você sabe você sabia que todas essas fantasias já foram pra rua e hoje estão aqui exposição são várias turmas diferentes no caso algumas eu sei que essa aqui é essa do estado satânico essa aqui é do bom do padre e por aí vai aquela dos cria é isso aí importante é que vocês estão gostando né é só de bota olha a satânica aí ó do falecido não é o nome dele não esqueci o nome dele pacato a última fantasia do pacato é bem bacana se quer isso aqui é o estilo da zona oeste turma urubu rei o estilo de zona oeste é isso aí ó tem muito hoje eles usam muito etafão para o bate-bola ficar bem cheião antigamente eles usavam nylon nylon em cada costura na costura da das tiras aí o nylon fazia esse movimento mas hoje com o etafão o nalho caiu agora geral tá usando o etafão e não tem elástico é preso na na pala uma pala bem pequenininha e aí tem esse adereço aqui de pescoço de cabeça são todos feito com armação de arame aí que dá pra ver aqui um algum arame de fora aqui ó e ele anda esse irmão ali que substituiu a a bandeira de bola as máscaras da condal a uma hora ele uma hora de lá de nova campinas companheira da turma do padre brunão a daniela a marcelinha todo mundo aí vamos que vamos show de bola tem mais fantasia ali vamos lá ver a fantasia falei ó solonobi quando o outro e aí vai devagar e aí tá gostando já já conhecia esse espaço já e já vê aqui qual a melhor exposição que a senhora já vê aqui não eu não vi exposição nós que eu vim fazer na inauguração só a tá conhecendo para ser evento é só que é o primeiro e esse evento aí tá bacana até agora tá legal eu tirei foto com as fantasias você já conhecia esse tipo de fantasia já não tempo bate-bola essas coisas eu tô tempo do tamoio quando tá muito dia desfile de fantasia a senhora daqui de são Gonçalo muitos anos vim para 14 anos tem 67 show a maioria das fantasias são daqui de São Gonçalo mesmo só aquela liga da zona oeste e algumas outras aí são da zona norte mas a maioria é tudo daqui mesmo a questão eu conheci muito como é seu nome juvanete a juvanete aí brigado juvanete vai para o canal bruno magia e olha a fantasia do padre o bonde do padre desde 98 aqui é tipo como se fosse uma sombrinha vamos dizer assim ou arranjo de mão ea máscara aqui é toda original tem adereço de cabeça tenho as tranças feito com com lã tem um roupão tem um padre que está subindo aqui você sabe me falar sobre essa fantasia ele sabe que foi daí de primeira linha porque o primeiro ano que sai com ela que foi da rápida e tá soltando nosso negócio o adereço né um cajado no caso é só isso que eu vou falar com o vinícius então é de novo obrigado aí pela presença de São Gonçalo vamos aí com um pouquinho da nossa exposição né é para todos os tipos de fantasias eu virar para cá que aí já parece a fantasia você também fala englobando todos os tipos de fantasias né e essa é essa fantasia maravilhosa do amigo zeba da turma cabana onde do cabana do rocha essa daqui é da pessoal da tenta sorte é daqui mesmo da nossa ação moçalo é bem bacana também essa daqui é do bonde do padre também você já saiu em alguma turma dessa não é aqui não só lá de baixo lá de baixo sair já você tem ideia de quanto custa mais ou menos a tá em faixa aí vamos atrás dos mil reais por aí show mais ou menos no preço do bate-bola mesmo é deu aí o arranjo de monta é só chama de caveira aquela ali já mais originalidade entendeu então vamos falar mais do da exposição a exposição tá aberta de segunda a sábado agora de nove às nove da noite nove da manhã nove da noite né são todos convidados aí a segunda a segunda a segunda a sábada a sábado a segunda sabera sábado 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 É o mesmo horário? Então, sábado está vendo que fica até 2 horas, entendeu? Está vendo aí, né? E tem data prevista para o término do evento? Acabar o evento? É, até depois do carnaval, de abril agora. Ah, depois de abril? É, vai ficar um mês todo, né? Podendo até prolongar, né? Isso, isso. De repente, possa passar para a Casa das Artes, que é aqui do lado, entendeu? Não sei, vamos ver. Porque aqui, como é que é um teatro, então é muita movimentação o dia inteiro, entendeu? E, não sei, se de repente eles possam aproveitar aqui, né? Essa exposição, como está dando bastante gente todo dia, e levar para a Casa das Artes, entendeu? Que é aqui do lado. Ah, é do município também? É, prefeitura. E no caso aqui, esse ano vamos ter também. Estou tentando, lutando muito para ter o carnaval de rua aqui na frente, que é muito importante, porque aqui é o Centro São Moçalo. Então, nós estamos lutando, já tem três projetos, né? Vamos ver se ele aprova. Um dos projetos, né? Que é ter o carnaval de rua, com o coreto. Há muito tempo que São Moçalo não vem trazendo... Não, nem tenta resgatar, né? Essa cultura que era fortíssima aqui em São Moçalo. E nós estamos tentando trazer de volta, né? Esse carnaval que era belíssimo aqui em São Moçalo. E se deu, já trouxemos aí. O cara falou ali, ó. Ele que é o cara aí, ó. Ele que é o cara. É um dos caras que está mandando aí no pedaço. Então, tipo assim, Adinaldo, eu quero agradecer. É muita luta, né? O povo de São Moçalo é um recado também. Eu tenho certeza que todo mundo vai ver. Pouca gente de São Moçalo veio aqui ainda. O pessoal que sai de fantasia. Pouca gente não teve aqui no teatro ainda. Mas a galera do Rio tá vindo pra cá, acredita? O pessoal mais do Rio. Então, galera, vem pra cá, traz essa fantasia. É de graça. É de graça, é 0800, entendeu? A galera tá ali, ó. O responsável por essa fantasia aqui, o Agro. Tá ali. Vem pra cá. Não, mas é vídeo, cara. Vem pra cá pra gente conversar sobre essa fantasia aqui. Fica aqui, cara. Olha aí, tem o pessoal da turma do Bande de Pátria. Fica aqui ao lado do Vinicius aqui, se te chamou. Fica aqui. Aí, fica aqui. É assim que é bom pra mim. E aí, o pessoal já tá subindo aí pra assistir. Só puxar a fantasia aqui. Vai falando aí, fala aí. Vai falando aí. Olha como é que tá o negócio. Já tá começando, hein. Lá dentro tá lotado. E aqui fora tá desse jeito. Muita gente pra entrar. E o padre tá aí, fazendo a sua performance. Convocando todo mundo aí. Ó o Brunão. Galera toda aí, ó. Pode? Aí, voltando aí, Edinaldo. Vem aqui, ó. Vai falar um pouquinho da fantasia dele. Fala aí. Uma africana, né. Se inspiramos na África. Vamos lá. Aí... Se inspiramos na Mandela. O mundo tá aí com muita... Muita preconceito, essas coisas. E fizemos um africano pra o pessoal ver que é... Que é uma africana legal. Entendeu? Qual o estilo dessa fantasia? Qual o nome desse estilo? Qual o estilo dessa fantasia? Não estilo... Não estilo... Estilo de cabelo, originalidade. 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 Mas você sempre segue esse padrão desse roupão? Roupão. Um adereço de cabelo e tal? Todo ano muda. Mas sempre é um roupão. A gente pode dar ombreira dependendo do tema. A gente vai fazendo de acordo com o tema. E... E qual o valor mais ou menos? Pra cada fantasia? Roupão. Roupão. Entendeu? Não tem... É de mais de 100 mil. E quantos componentes vieram esse ano? Esse ano vieram 10, né. Porque muita gente não tem condições sendo de fazer. E nós estamos aí. E qual o ano que teve mais componentes? Foi em... Noventa. Noventa? Noventa. Noventa? Noventa. Noventa. Tem medo de botar um noventa. Cem. Entendeu? Assim vai mudando. Entendeu? Aí faz uma saída com fogos? Fogos e... Saída normal. Tipo é de bate-bola mesmo? Isso. Sorrisos. Alporeto. Bacana. Pessoal lá pra investidiar a gente. E tem algum lugar onde esse estilo de fantasia predomina aqui em São Gonçalo? O Roche. Aonde? O Roche aqui. Aí é um encontro de vocês então. Onde se encontra todo mundo. E você costuma participar da Rio Tour na segunda-feira? A originalidade. Originalidade? Você tem algum campeonato lá? Não, demorou. Ainda não. Ainda não, né? Tá caminhando pra isso. É isso daí, estamos caminhando, né? Perfecionando cada vez mais. Uma hora chega. Uma hora tem que ficar. Eu saio a 20. Padre tem quantos anos? 25. Padre tem 25 anos. Caramba. É uma das duas mais antigas, né? É uma das duas mais antigas. Tá fechado aí pra gente também. Dando apoio aí ao teatro também, né? Se não fosse também um álbum também, né? Tem muitas fantasias. Pode, pra ver. Então ajudando o outro. Essa cultura nossa aí não pode deixar morrer, não. Isso aí há anos, entendeu? Show. Deixa eu perguntar aqui pro Vinícius também. Como é que você conseguiu trazer essas fantasias pra cá? É, cara. Quem autorizou e tudo mais? Como é que foi? Eu quero agradecer, né? Primeiramente, a meu amigo ali, Vinícius. O Vinícius? Isso aqui? É, isso aí. Meu parceiro, meu amigo, meu parceiro, meu amigo e me ajudou muito a levar esse projeto com o vereador, né? Com o secretário de Cultura. E graças a essa gestão, nós estamos abraçando um pouco a nossa arte, nossa cultura. E tá sendo muito importante pra mim, porque acho que é o sonho de qualquer um, né? Tá expondo no Teatro Municipal em São Moçalo. É um lugar onde acontecem as paradas mais importantes, as coisas mais importantes. Eu tô podendo ter essa oportunidade de estar expondo um pouquinho da nossa arte. Não só a minha, como a de várias pessoas que estão aqui. Tá pra chegar muita coisa aí. Deixa um contato aí, caso a pessoa queira trazer a fantasia. Lógico, 976888828, todo mundo me conhece, Vinícius, né? Qual tipo de fantasia que pode trazer? Qualquer tipo de fantasia. Do índio, a cabeça de bacia. Batebolete. Qualquer coisa pode trazer, me procurar. Vai ser super bem-vindo. Se eu não estiver aqui, é só falar o meu nome. Ou vai deixar na salinha ali, o nomezinho certinho, reservado. Entendeu? Aqui é da prefeitura. A pessoa que deixar uma fantasia aqui, vai ter que pagar por isso? Ou vai receber? Totalmente 0,800, é de graça. Você vai só estar ganhando. Expondo seu trabalho para o mundo, né? Porque semanal tá vindo pessoas aqui de jornais, RJTV, diariamente tá vindo aqui gravar. Esse teatro aqui é muito movimentado, como vocês podem ver, né? Tá super lotado. Todo dia, muita gente visualizando, mandando foto pra fora. Então, sua fantasia aqui vai estar girando o mundo. É um portal, né, Edinaldo? É um portal que nós abrimos. É um portal, uma janela para o mundo. Pode ser chamado assim também, né? É isso aí. Uma janela para o mundo e uma janela positiva. Porque São Gonçalo, como vou bater na tecla, tá muito esquecido. O Carnaval de São Gonçalo está esquecido. E nós estamos, não eu, nós estamos tentando trazer, tá? Trazer esse carnaval maravilhoso que é o Carnaval de São Gonçalo. Onde tem os perrôs, né? Perrôs que é vivo, que eu vou até chamar meu amigo ali do boneco. Perrô de quadro? É, perrô de quadro. Esse camarada aí faz perrô de quadro? Esse aí é da Tuma do Boneco. Tuma do Boneco aqui, ó. Chamei ele para participar também do teatro. O teu perrô de quadro é de Paitê e Missanga ou de sublimação? Sublimação a gente saiu esse ano. Mas a gente faz de Paitê e Missanga. Você sublimou na lona glitterada? Como é que foi? Sim, sim. Manda alguns rapazes lá faziam arte e tal. E voltamos para sublimar. Acredito que você fez esse ano mais simples devido à incerteza se ia ter o Carnaval ou não, é isso? Isso, isso. Mas agora para o ano que vem, como é que vai ficar? Vai vir com Paitê e Missanga. Paitê e Missanga, normal. Paitê e Missanga, normal. Olha aí quem chegou aí. Eles são tão lindo, olha aí. A Paloma aí, ó. Paloma junto. Paitê e Missanga então, né? Isso aí. E ainda está fácil de achar Paitê e Missanga para vender? Não, não está fácil. Corre bastante e ir atrás. A gente vai para o centro do Rio lá, na Roda Alphandega. Roda aqui bastante lá. É difícil. O que que sai, Paitê e Missanga? O centro do Rio, que tem mais? Isso aí. Aqui tem pouco. Aqui tem pouco. E em Realengo também vende o... O seu Hélio mesmo, ele vende também. Porque as fantasias de bate-bola de Campo Grande ainda usa Paitê e Missanga. Se você quiser, eu recomendo. Até dá uma olhada lá. É porque a gente também, a gente usa um certo tamanho, entendeu? A gente acha mais, por exemplo, mas ele é maior. Número 8 ou tal, a gente usa o tamanho 6. Ah, tem uma numeração? É, a gente usa o tamanho 6, é pequenininho. Ah, o 6 é o menor? Para fazer o desenho, não. Não, tem o zero. A gente usa o 6 para definir mais o desenho. E usa lantejolas ou unha também ou não? Não, só o Paitê. Só o Paitê, né? Paitê, Missanga. E é costurado, não é colado, não? Não, é costurado. Tudo costurado? Ah, show de bola. E você pode falar qual o tema do ano que vem? Ah, tem um tema que antes ainda não escolheu, não. A gente está deixando aí para fazer mais para frente. Show de bola. Porque a gente resolveu fazer esse agora, indiano, né? Tem certeza, se ia ou se não ia. Mas fizemos esse tema indiano no sul de mar. Bacana mesmo. Mas vamos contar que a gente tem um tema, mas o pessoal não quer divulgar. É isso aí. Só por alto mesmo, dá para saber bastante coisa. Que hoje o foco é o museu e a exposição. E está chegando mais gente aí para a peça dedicada ao Dia da Mulher. Vamos lá dar uma olhadinha, então, como é que é essa peça. Aqui é tudo um espaço bem bacana. Tem vários banheiros, tem bebedouro, tem bastante coisa. 100% demais, funcionando com máquinas de última geração. Isso é trabalho. Isso é trabalho. A gente não vive de conversa fiada, a gente vive de trabalho. Então, gente, mais uma vez aqui, a todas as mulheres que participam da vida da gente, que colaboram conosco, parabéns a todos vocês. Agradecer ao nosso secretário de obras ruas, secretário de obras ruas, nosso prefeito Capitão Nelson, muito obrigado. E dar uma notícia aqui para vocês, de primeira mão, nós, por ordem do nosso prefeito Capitão Nelson, empenho do nosso secretário de obras ruas, que cuida da secretaria de planejamento, que planeja, organiza a gestão pública da nossa cidade, nós vamos estar lançando, né, já vamos trazer a notícia, porque eu sou meia foito de dar notícia logo, meu bem. Mas nós vamos estar lançando, provavelmente semana que vem, o maior edital de fomento cultural do estado do Rio de Janeiro, tirando a capital. 3 milhões de reais que serão investidos nos nossos artistas, da nossa cidade, para trazer a atração para o Teatro Municipal, para a Londra de Catarina, para a Feira Nordestina, para a Casa das Artes. Só vamos ser menor do que a capital, que não temos nem comparação de orçamento. E é a primeira vez que uma gestão faz um edital de fomento no município de São Gonçalo. Então, prefeito, quando a gente assinou a secretaria de cultura, a gente ouve, será que o prefeito vai fazer alguma coisa pela cultura da nossa cidade? O senhor vai estar fazendo em menos de um ano e meio e que não fizeram em mais de 100 anos da nossa cidade. Tá? Gente, chega de assunto. Vocês estão prontos para assistir? É o maior espetáculo que vocês já assistiram na vida de vocês? Então, com vocês... Então, eu vou convidar a Lucimere Muniz, porque eu não vou fazer a apresentação da orquestra. Vamos deixar uma mulher fazer a apresentação da orquestra hoje, beleza? Muito boa noite a todos os presentes, senhoras e senhoras. Hoje a noite é especial para as mulheres. Hoje a Orquestra Municipal de São Gonçalo preparou um concerto especial para todas as mulheres presentes. E as que estão presentes representam aquelas que não puderam estar presentes neste momento aqui no nosso teatro. É um prazer para nós estarmos servindo a educação de São Gonçalo, a cultura de São Gonçalo e ao nosso querido prefeito, Capitão Nelson, que tanto tem investido na educação da cidade e com isso tem investido na música, porque a orquestra pertence à educação e também serve à cultura. Hoje nós somos compostos por mais ou menos 60 músicos, um grupo de bailarinos, grupo de dançarinos, eu, a apresentadora que vos falo, e o nosso querido maestro, que tem uma carreira longa como maestro, consagrado, reconhecido, viajou por vários países do mundo, levando a nossa cultura. É pai, é avô, é uma excelente pessoa. E para que todos vocês hoje possam aproveitar este momento especial, sentir este momento especial, convidamos o palco, o nosso maestro, Paulo Guarani. Aplausos 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 Tô lhe ador, tô lhe ador Ví-te, sá-t-e-ví-te, sá-t-e-ví-te, comandar Tô lhe adiví-te, comandar Tô lhe ador, tô lhe ador Ai o lhe ador, tó Bacana, bacana, bacana É isso aí, o Marrone foi convidado pra vir ao evento Ele falou, não vou de mão a banana não Não, não foi isso, mamãe? Não lembrasse aqui o meu amigo O Vinícius, coisa linda A casaca de fora, que nós sabemos que não é casaca Aí tem essa de fora pra lhe guardar Eu vejo que lá tem várias obras A minha tem que estar ali E isso aí vai ficar aí na exposição também? Não, não vou deixar aqui não Hoje eu vou levar com uma pendura Não sei, eu posso deixar daqui, né Uma semana É, vamos deixar uma semana aqui E depois eu olhar pro meu quarto E aqui Aí é um traféuzinho aí É um traféu, ó Porra, cara Segura aqui, Paloma Que agora é a minha verde Porra, tem minha verde também, pô Ainda tem dedicatória atrás? Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é relíquia, pô Isso é relíquia Deixa eu ver isso atrás O meu não é tão grande não, mas Aqui atrás tem uma dedicatória Ah, é uma lembrança também aí, ó Porra, aí, ó Uma lembrança também na saída lá Ah, foi Deixa eu ver a foto aí também, Edinald, né Edinald Uma lembrancinha só Como eu dei lá na saída lá O céu tá guardado lá Que você sumiu Até o pé O pé do céu tá guardado Calma aí, Bruno, você não vai embora Isso aí é amizade, é o carinho, é o respeito Que o carnaval traz na vida da Dino Só que o Bruno pode ficar sem também, né É, ó A equipe vira magia Aí, ó Mas vamos pra Bruno vai ficar sem, né Pra exposição de troféus Do Bruno, não, é Show de bola, bacana Lembrança da saída de 2022 Deixa eu focar legal aqui Show E tá o tema aí, ó Bruno Magia tem que ter cor, né Ah, equipe Bruno Magia, colorida, aí, ó Show de bola Não é, não é, não é Olhando Pô, com essa obra de arte aqui da Relíquia Do marrom aqui até o Belinda Com esse troféu, eu não sei nem o que eu vou fazer mais Eu sabia que eu ia surpreender você Não, isso aqui vai ficar na minha sala Não, eu sabia, Melton Eu te falei, olha, hoje tá pra caramba Pô, vou levar isso aí também Quero um também, pô É, olha aí Olha o Vinicão, isso aqui é único Vai ter que fazer mais, vai ter que fazer mais Vai, vai A foto aí Vai, vai, a foto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas e agora, agora, vai, vai, vai? É, olha aí Não tem pra ver, não tem pra makers Obrigada, insights Sim, sim, sim É tudo de graça, que beleza. É tudo de graça, que beleza. É tudo de graça. É tudo de graça, que beleza. É tudo de graça. É tudo de graça, que beleza. É tudo de graça. 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 Ele está vestindo de graça. Ele está vestindo ele. O que é isso? O que é isso? É, já dá 21 horas, está acabando ali a apresentação do evento feito para o Dia das Mulheres. Vai começar, acredito que é a última sessão. Já está lotada novamente. Outra sessão é desse jeito, lotada. É um companheiro aqui que chegou depois que eu comecei a gravar. E aí, companheiro? Qual é a tua turma? Os Crias. Ah, você está nos Crias também? Ah, tá. É isso aí. Vamos nos Crias. Show. Quantos anos você está nos Crias? Cinco. Cinco anos nos Crias? Caraca. Estamos juntos. E aí, está gostando? Ano que vem está de volta? Nós. Abril, abril. Nem te contei, né? Nem te contei, né? Mas é abril, vamos botar bate-bola de novo. Estamos fazendo, confeccionando. Bruno, estou fazendo o convite ao vivo. Está convocando, vai sair alguma turma? Bruno, é uma turma roda que você vai botar. Marrola, Bruno, abril. Em abril, em abril. Convocação, contrato assinado aí, Bruno. Chamei ele também, mas ele vai desfilar. Como é que vai ser o estilo? Bate-bola. É, retrô, como é que é? Não, bate-bola, bate-bola, é um projeto meu. Novo, bate-bola novo? Bate-bola novo. Bate-bola eu não estou fazendo, vai gravar o Barracão. Saio daqui, tu vai para o Barracão gravar. Caraca. O agulho está doido, eu estou sem dormir, saio daqui para o Barracão. Aí, fala um pouquinho do bate-bola, fala aí. O que é dia? É claro, é. Não, primeiro fala da exposição, que eu não falei. Então você fala aí da exposição. Isso, muito bom. Hoje em dia está as mulheres, nada mais, nada menos. É isso, a mulherada aí bate-boleira, do Ferô, aqui de São Gonçalo. Todo mundo aí presente, todo mundo convidado para trazer suas fantasias, mostrar. Essa é a hora de mostrar como a cultura é forte. E como São Gonçalo tem a diversidade e fantasia, não é só bate-bola, é perro, é originalidade, é morte, é caveira, é tudo. Pode trazer sua fantasia. É gorila. Lembrando, Edinaldo, que aqui, esse espaço, não é turma ou espias, aqui é cultura. Cada um tem seu espaço aqui, todo mundo tem seu espaço, então é só trazer, tá bom? Valeu, Edinaldo. E abriu, claro, e evidente, esse maluco aí do nada, surtou a tropa do russo, ficou maluco e resolveu... Convocando os amigos, amigos. Chamei o Marrone, chamei o Bruno agora, convocação agora. E se alguém quiser sair mais? Vambora, vem que vem, tem 30 componentes já. Tem vaga para qualquer um? Não sei nem como é que vai ser isso. Mas tem, pô. Tem 30, mas vem, vambora, estamos fazendo isso. E você quer falar qual o valor? 400 reais, bate-bola. 400, olha aí, quem quiser, sai em abril. E é bate-bolão aí. É, bate-bolaço, bate-bolaço. Quer falar o tema, não? É uns 300, né? O tema é esse? Ah, o filme, né? O filme, é, o filme. Então vambora, vem todo mundo para formar 300 componentes aí. Valeu, rapaziada. E também convidado também as pessoas que estiverem dispostas a sair em 2023. Também, né? É, 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 é sábado, né? Estamos com o projetão aí, dia 12, sábado agora, reunião, primeira reunião da Turma Os Crianes para 2023. Então quem quiser aí está convidado. É, é muita informação ao mesmo tempo. Então vamos voltar para abril. O que vai ter na saída? Então, a saída vai ter... DJ, alegria, os crias brincando pra caraca, mais o que, menino? Equipe de som, queima de fogos, muita, muito punk, muita magia, muita sangue, tudo de bom. Tantarino, T10. Muita fantasia também, todas as turmas vão para lá, com certeza. Eu nem sei se eu perguntei, mas qual hora aí o dia? Então, vai ficar aqui. E local? Dia 20, rua Maurício de Abreu, Vila Laje, no mesmo lugar de sempre, lá no Vila Laje, às 19 horas de saída, tá? Vamos sair cedo pra aproveitar. Lembrando, dois dias de carnaval, tá? 20 e 21, lá no mesmo local. Não terá carnaval em São Gonçalo, creio eu. E se tiver também, graças a Deus, vai ser perfeito. 20 é a saída e 21 é o carnaval? É um carnaval nosso, dois dias de festa que a gente vai botar lá, tá bom? Então, convoco o geral, rapaziada aí. Quem quiser fechar com a gente também, você vai ser super bem-vindo. Vem, vem geral, vem geral. Eu já vim deixando o convite aqui também, tá? Antes que qualquer uma pessoa chame o Edinaldo e o Bruno pra ir na saída, na nossa saída de 2023, que é na sexta, e o Marrone sai no sábado. Então, a gente não vai atropelar o amigo não. Então, dá pra conciliar, legal. E nessa o Marrone tem que estar também. Vamos fechar esse contrato aí, vamos fechar. Vamos fechar esse contrato, Edinaldo? Não, calma aí, não. Tá filmado, o contrato tá assinado, Edinaldo. Tá assinado, tá assinado. Porque esse ano, ó, de nome de porco. Aí, fechou. Atravessa a força, Edinaldo. Lembrando aí, ó, professor da aula. Mais um ano, bate-bolão, esquece. Melhor de sombrinha. Melhor de sombrinha. São os dois reis do acertado aí. Não, não, não. Não, não, não. É porque ele não viu o nome, não. Mas foi o melhor de sombrinha. É mesmo, pra nós. Marrone, lá, quando eu vi seu bate-bola lá em Santíssimo, a luz não tava legal, cara. Mas, caraca, bate-bolão. Já botou aí, não? Você tava lá dentro. Você tava lá dentro. Tava lá dentro. Aí, aliás. E o que acontece? Ah, eu tava aproveitando. Já botou aqui o bate-bolão. O Jota tá cansado. Jota tá cansado. Jota tá cansado. Jota tá bolidinho que sim. É o meu, é o meu. Esse aí é o capitão Nelson. Obrigado por tudo. Lucas Muniz, Eric, rapaziada de São Gonçalo, que tá dando uma moral pra gente na cultura. Não só pra gente, no caso pra mim, como pra todos nós, entendeu? Nós não somos reconhecidos aqui de São Gonçalo. Ele é de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, cara, eu vou fazer de tudo pra trazer esse cara pra cá. Eu vou fazer. Tenho certeza que vai dar bom. E a galera de São Gonçalo, a gente vai cair pra dentro. Então, eu vou botar Neltu aqui, 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 aqui. Se Deus quiser, né? Isso é uma promessa que a gente tá correndo atrás, tá se pegando. Fala um pouquinho sobre essa promessa aí. É? Hã? Fala um pouquinho sobre esse concurso que vocês estão... Então, a gente vem conversando com os secretários de cultura aqui de São Gonçalo. E eles têm uma visão muito maior que a gente pra tudo, né, Edinaldo? Então, quando a gente veio apresentar esse projeto pra eles dos carnavais de rua, eles já estão com a ideia de fechar a principal de São Gonçalo e fazer uma Neltu, e fazer um espaço... O que é a Neltu? O Neltu é como se fosse a RiuTur. Só que a Neltu que é desse lado de cá. Então, o mesmo órgão que se chama RiuTur no Rio, em São Gonçalo, se chama Neltu? Isso. Só que é o seguinte, Edinaldo. Uma dorinha só não faz verão. Não adianta vir aqui só a turma dos crios botar fantasia. Não adianta só a galera do ferro vir aqui. E o ideal é que, nesse momento, todas as cabeças de turma, as turmas, viessem aqui e se apresentassem e mostrassem o quanto a cultura é forte, o quanto a gente... Mas o quanto a gente é merecedor daquilo que a gente tá almejando. Então, por isso que eu falo, nem eu, todo mundo, não é o Vinícius, não é a Paloma, não é a Turma dos Crias. É em pró do carnaval e de nós que somos artistas de rua. Do carnaval de rua. E é isso, Edinaldo. É isso aí. Lutando por todos, pela nossa arte, pelo carnaval. E vamos embora. Vamos nessa. Como eu costumo falar, pela nossa fuga da realidade, aqui é o mundo do carnaval. Usei até o meu mundo. Usei essa é só a frase aí, Edinaldo. Esse é o meu mundo, ó. Esse é o nosso mundo, pra você ver que aqui, hoje, não estaria sendo exposto nada de fantasia. Estaria sendo exposto quadros ou fantasias e alegorias de carnaval de Porto da Pedra. E aí, com o passo que a gente conseguiu dar, mostramos um edital sobre o que é o carnaval de rua, sobre as máscaras, sobre o bate-bola, sobre o clove, sobre todos os caras. Que mundo é esse, que loucura, traz pra gente. E eles amaram o que era pra ter ficado em um mês. Já vai pra três meses aqui. Eles pediram pra ficar de tão interessado que eles estão. A princípio, era só um mês. Só um mês. Na verdade, era só a semana do carnaval. Entendeu? Então, agora tá indo pra três meses aí. E, de repente, pode ser mais. É, vamos pra Casa da Arte, tenho certeza, que é aqui perto também, São Gonçalo. E assim, a gente vai, vamos explorando, né? Vamos explorando e tentando agitar essa arte que tá esquecida aqui em São Gonçalo, esquecida de verdade. De verdade mesmo. É, agora de São Gonçalo pro mundo, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Tá vindo várias emissoras de TV, aqui, jornal, né? É, veio a RJTV, né? Veio a Recoo aí essa semana também. E tamo aí, né? Show de lá. E tem a galera também aí do bate-bola daqui que também tá crescendo, né? É, né? Como nunca, em nenhum momento houve, a gente tá sendo, graças a Deus, visto. Coisa que nunca aconteceu. São Gonçalo sempre foi visto como bate-bola usado. Quantas vezes que a gente até se locomovia, tinha que fazer um movimento enorme pra poder comprar uma fantasia e vim pra cá. Hoje em dia a gente faz a nossa fantasia. A gente faz, a gente mostra pro mundo muita luta. Entendeu? E é isso. E a gente já tá até vestindo ter usado em outros lugares aí. Ah, isso aí é muito dificultante, mano, né? Porque Carnaval, eu vi uma parada aí, Marrone. Tá maluco? Carnaval, eu não costumo passar Carnaval aqui em Salvação, não. Só pra mostrar um pouquinho pra vocês, assim, um pouquinho do roteiro. Aí Carnaval, eu vi uma ali pra Trindade, eu parado dos bate-bolas. Pô, mano, para as fantasias minhas, assim, mané, passando. Carnaval, que maneiro, mano. É muito maneiro isso aí. Eu nunca pensei que fosse presencial uma parada dessa. E, cara, tô satisfeito, tô feliz. Quero que vocês, São Gonçalo, amigos aí, meus dois amigos estão aí do Perro. São modalidade totalmente diferente da gente. O cara ali, ó, originalidade, o outro, o Perro. Estamos fechados, entendeu? E é isso, é rua, é marcha. E agradecer também ao Argo, pessoal do Perro, ao Marrone, que se dispôs de vir lá do Rio pra estar aqui hoje apoiando a gente, ao Tatal da Orucu Rê, que ele já saiu, mas já vem duas vezes aqui e tá apoiando, e tá gente que maneiro. É, Campo Grande. E eu acho que o forte é isso, entendeu? Unidos venceremos. Venceremos, é, show de bola. Tem que ser dessa forma. Você também, Edinaldo. Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Vai falar agora. Primeiramente, você, né? Cara, com essa... Eu não tenho palavras pra descrever assim o Edinaldo, né? Eu acho que... É. Cara, eu não sei o que falar. Quando a Globo veio aqui, a RJTV, eu falei de você. É mesmo? Falei, falei. Eu falei, porra, o Edinaldo tinha que estar aqui, e aí o Edinaldo... Aí o Malu falou, ah, o cara que faz matéria pra bate-bola, eu falei, é ele mesmo. O cara já conheci, então, tipo assim, cara, é... Eu tenho certeza que aqui vai dar bom. Aqui vai sair, vai sair, vai explodir. Aqui a gente tá tentando dar de César o que é de César. Que são pessoas que correm atrás, né, Edinaldo? Opa, isso aí. Deixa eu ver se tá aí. E hoje tá todo mundo aqui, né? Prefeito de São Gonçalo. Tá todo mundo aí, isso. Vários secretários aí. Secretaria da Cultura, secretaria... Olha, eu vou levantar também a rapaziadinha, a tropa do Jota. Olha lá, ó. Tá morto, coitado. Morreu. Vixiu isso lá. Nem ninguém. Vixiu 150 fantasias hoje. Ele vixiu todas. É mesmo? Vixiu. Caraca. Vixiu todas as fantasias hoje, todas. Ele foi pra rua. Pô, eu sei o que deu. Ah, não, amanhã eu vou vir fazer isso também, eu vou vestir fantasias. Vixiu todas as fantasias em detalhe. Encheu o caderno de assinatura, que é necessário aqui pra gente, né, manter o controle. Ele encheu o caderno, chamando os outros, benzeu os outros, tudo de papo. Benzeu. Esse cara aí é Rota Mil. Agora morreu. Não conhecia a memória, não conhecia não, hein. Agora cançou. Verecedor. É. É isso aí, então. Fechou. Obrigado mais uma vez, Edinaldo. Aê. O Brunão puxou palma. O Brunão, é? O Brunão. O Brunão é o Bruno. É isso, o Brunão. O Brunão tá aqui paquerando as menininhas lá embaixo, que eu tô de olho dele. É, o Brunão é safadão. Ele tá aqui. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Brunão é um safadão? É. É só almoçá-lo pro mundo, se Deus quiser. Não tem, aqui não tem essa de inverno, é de olho grande, não tem essa parada. É, eu acho que todos que estão aqui é com propósito. É, eu acho que é um propósito, né. Não tem porquê. Ah, meu irmão, vou tá aqui com intenção disso. Não, então vai dar errado, porque eu não tô. Eu era pra ser o mais interessado. Eu não tô nem falando de dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, cara. Eu quero arte, eu quero arte e o dinheiro é consequência. Então, se vir, eu também tô querendo, tô precisando, tô durinho. Agora, se não vir, também tá aí, ó. Ninguém nunca conseguiu isso almoçar no fazer o que tá acontecendo no dia de hoje. É pouco? É, mas vai lotar. Entendeu? Vai encher. Aqui a boa semana vai ter. Show de bota. Tá cheio de fantasia. Agora, em vazio, ficou até melhor de filmar. É isso, rapaziada. Eu quero saber, é, cadê a pessoa que ficou de trazer o Guaraná? Eu vou lá pegar agora. Ele vai lá pegar agora. Acabou de vestir agora. Ainda tá aí vendo como é a melhor forma aí. É o bate-bola da Turma Relíquia. Agora tem mais um bate-bola em exposição aqui. É o da Turma Relíquia. É isso aí mesmo. Ao vivo é assim. Ele tá ajeitando aí. Chegou agora. Mas daqui a pouco vai ficar no esquema aí. Pra quem quiser vir aqui e assistir. Assistir não. Tirar umas fotos. Prestigiar. É isso aí. Desse jeito aí. Só chegar. Só chegar. Vem que vem. Vem que vem. Olha essa máscara muito doida. É de latex. Exclusividade. Só quem saiu na turma que tem. Feita em casa mesmo. Show de bola. Muito bonito. Olha as costas desse negócio aqui. Que bacana, hein? É. Olha os perrois. Tá rolando mais uma apresentação lá em cima. Já vou lá em cima já já. Assistir. Vamos ver agora como é que ficou. Aí, ó. Os últimos toques aí da Daniela. E é isso aí. Ficou perfeito, Marrone? Vem cá, Marrone. Vamos falar aí. Vamos falar sobre esse bate-bola exposto aí. Em exposição. Marrone, quantos bate-bolas seus já ficou em exposição? Pô, esse é o primeiro. Esse é o primeiro? E aí? Quem me deu essa oportunidade foi. Ah, o que é isso? Olha, tô falando é bem. É sério isso? Primeira vez, pô. Primeira vez, pô. Mas você teria que botar lá no SESC, mas não é sério isso. Aqui é manequim. Aí é a primeira vez. E aí? Qual a sensação? Muito bom. Muito bom. Muito bom ver a tua. Muito bom mesmo. Olha aí. E um órgão desse aqui, um museu aqui no centro de São Gonçalo. O museu aqui, onde hoje se encontra o prefeito de São Gonçalo. Tá aqui, ó. Prestigiando nossa cultura, nossa arte aqui, ó. Show de bola. Só pra lembrar aí, o Marrone sem querer fazer homenagem pra minha vó aqui, dali, ó. O vó dele gostava muito do Luiz Gonzaga, é o tema. Meu pai, no caso, ele se amarrava no Luiz Gonzaga. Olha aí, ó. Toda literada, hein. Mas foi caso pensado, né, Marrone? É. A vó do mundo. Eu não queria dizer isso. É. É mesmo? Bacana, bacana. Olha aí, ó. Fantasia linda. O pai que é zero, emissão da zero. Nada. Olha isso. Olha aí. Fantasia linda. Trabalho perfeito, trabalho de arte. É um trabalho de um artista anônimo. Olha isso, ó. Tudo no pai tem missanga. Missanga. Costurado à mão. Um pai tezinho de cada vez. Uma missanguinha de cada vez. E a tarlatana aí, ó. Essa história é só alcançada. É o Marcelinho, agulha de ouro. Agulha de ouro, é. Olha aí, até a máscara toda. Olha isso. Um pai te miçanga. Esse aí foi de que ano? Não foi pra rua. Foi pra rua. Ah, não foi pra rua? Caraca. Não foi. Aí fala... Não, tem um negocinho, né? O tchip, tchip. Tem, tem. Tem, tem. E tem também um negocinho da boca que faz o barulhinho. Ah, é isso. Boa, muito bonito. Mas por que não foi? É. É porque ele fez set. Tá gravando? É isso aí. Acabou, o teatro já está fechado. De repente, ó, o manequim criou vida aí, ó. Epa! Se fosse a segurança que teve o cicada todo, tava achado.